Pai Francisco Desenvolçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pão, pão, pão E vem de lá seu delegado Que Pai Francisco foi pra prisão Com ele vem todo requebrado Parece um boneco desenvolçado Com ele vem todo requebrado Parece um boneco desenvolçado Pai Francisco Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pão, pão, pão E vem de lá seu delegado Que Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desenvolçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desenvolçado Desenvolçado Pai Francisco Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pão, 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 pão E vem de lá seu delegado Que Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desenvolçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desenvolçado O бы, pão, pão, pão Certo, t reacha Tanto, tanto Foi claro, você tá zento